...bens pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Já acostumamos a escutar esta canção desde criança. Você, com certeza, já escutou e cantou inúmeras vezes. São essas palavras e outras que mostram a alegria dentro de nosso coração. Você é tão especial que não poderia esquecer do seu aniversário. Uma data mais que importante, uma data para ser lembrada. Tudo o que eu quero para você é alegrias e mais alegrias. Desejo que você vença todos os obstáculos que a vida colocar em seus caminhos. Pois a vitória sempre estará presente em você. Ela estará em seu coração. Você merece tudo de bom e com certeza terá. Parabéns! Parabéns! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Eu tenho muito weirdlyado É o amor Mhe abertura Eu entendi O que é isso? O que é isso? O que é isso? Give her the power of love Love by grace Love by grace I remember the rain on the roof that morning And all the things that I wanted to say The angry words that came from nowhere without one That stole the moment and sent me away And you standing there at the doorway crying And me wondering if I'd ever be back I said I didn't come here to leave you I didn't come here to lose I didn't come here to believe you